Olá, 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 estudante! Eu sou a professora Natália Biagini e hoje vou abordar nesse vídeo o gênero textual relato pessoal. Nós vamos entender as características, como fazer um relato pessoal. Vamos comigo? Como que funciona essa aula? Vou compartilhar minha tela com vocês e continuo aqui falando sobre o tema. O tema, então, da nossa aula, relato pessoal. Características do gênero. Como vocês já sabem, a linguagens, ela se divide também nos gêneros textuais. Cada gênero tem a sua intencionalidade, tem a sua função. Nesse momento, nós vamos falar sobre o relato pessoal. Como o nome já sugere, relato é relatar, né? Você relatar um acontecimento, relatar, de repente, uma viagem, um passeio que você fez a um museu ou a um parque de diversões, alguma coisa que tem interesse em falar para alguém, escrever para alguém. Então, vamos lá. O relato pessoal é um gênero textual com a função de documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou de um grupo. Então, quando eu pego a palavra vivências, eu entendo que eu vivenciei algo que eu quero relatar. Esse gênero, ele está dentro da tipologia textual narrativa. E a narração, como sabemos, ela tem, ela possui espaço, personagens, narrador, né? O tempo, quando isso aconteceu. Mas dentro da tipologia textual narrativa, nós temos o relato pessoal. E ele vai seguindo essas, né? Segundo esses elementos da narrativa, ele vai possuir características próprias, como, por exemplo, um narrador não ficcional. O que seria um narrador não ficcional? É um narrador que não é inventado, ou seja, ele é real. Você vivenciou, né? Você tem em sua memória esse relato, esse acontecimento. Então, esse narrador, agora ele não vai ser inventado, ele é real, tá? E esse relato, ele se divide em três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Veremos a seguir como fazer cada um, cada uma dessas partes. Vamos lá. O relato pessoal, como eu disse, se assemelha a uma narração não ficcional, ou seja, uma narração real, né? As histórias são verídicas do sujeito que escreve. Ela baseia-se numa documentação histórica e não na construção estética ou artística. A ideia agora do relato pessoal não é se preocupar com questões estéticas, e sim, né? Fazer uma documentação, relatar esse episódio, esse momento para a história, localizá-lo no tempo. A natureza desse gênero é subjetiva. Por que que é subjetivo? É um narrador em primeira pessoa do singular, ou seja, o eu, expressa as vivências vividas por esse narrador personagem. Um bom relato propõe-se a documentar com veracidade uma sequência de fatos da realidade de alguém. Por debruçar-se em experiências que já ocorreram, o texto apresenta os verbos no passado, indicando que tais fatos já aconteceram. Então, eu vou relatar de maneira subjetiva, já que é um narrador personagem, é o ponto de vista daquele que narra, que conta o relato, e esses verbos, na maioria das vezes, estarão no passado, no pretérito. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque existem relatos que pode aparecer o tempo do presente. Se, por exemplo, eu estou falando, né, de uma situação, de uma viagem que eu fiz, eu vou relatar no pretérito. Só que, se eu quero mostrar algo que continua acontecendo, eu vou usar o presente. Então, pode aparecer o tempo presente, mas o que predomina é o passado. A linguagem do relato, ela pode ser adaptada, ela tem que ser adaptada ao público a que se destina. Então, se eu tenho um relato que eu vou utilizar de uma linguagem informal, o que eu espero desse público, ou seja, né, o que esse público espera de mim? Se eu estou dentro do que é informal, eu estou dentro da linguagem mais íntima, né? Agora, se eu vou fazer, por exemplo, um relato pessoal na escola, em âmbito acadêmico, se me é pedido como uma atividade escolar, eu vou utilizar da linguagem formal. Continuando. Esse relato, esse gênero, ele se divide, né, ele tem uma estrutura. A primeira, a primeira parte dessa estrutura é o título. O relato pessoal possui um título e ele deve apresentar uma estratégia de impacto, algo que chame a atenção do leitor. Então, se eu quero chamar a atenção, se eu quero que alguém pare para ler meu relato, é no título que eu já mostro isso. O meu título, ele tem que ser criativo, atrair esse leitor. Aí, após o título, eu começo pela minha introdução. Os primeiros parágrafos do texto, eles são dedicados a apresentar e contextualizar o narrador-personagem e a situação. Então, nesse primeiro momento, eu preciso situar o meu leitor, né, do que se trata esse relato? Eu vou falar de uma viagem, eu vou falar de uma obra de arte que eu pude ver, eu vou, o que, eu quero relatar algo da minha infância. Então, eu preciso contextualizar o leitor neste momento. Depois, no meu desenvolvimento, eu vou relatar, né, eu vou apresentar essa sequência que eu quero para a minha narrativa. Então, nesse momento, é que eu vou colocar o que aconteceu nessa viagem, ou, né, o que aconteceu na minha infância, em si, o fato em que eu quero trazer o leitor, né, eu vou trazer o leitor para esse fato, relatando o que aconteceu. E, na conclusão, eu faço um encerramento dessa apresentação de fatos e procuro uma reflexão sobre essas experiências, né, eu comecei um relato com um propósito. Além de relatar algo, eu quero mostrar uma experiência vivida, o que eu aprendi com essa experiência vivida, qual reflexão que isso me levou. Eu não começo a construir um relato simplesmente querendo dizer, né, a minha intenção nesse gênero pessoal, não é simplesmente só contar o que eu fiz ontem, quando eu fui ao clube com a minha amiga. Pode ser um relato pessoal? Pode. Você pode desenvolver a partir desse fato? Pode. Mas o que essa experiência de ir ao clube com a sua amiga trouxe a você? Então, você conclui com uma reflexão sobre as experiências vividas. Como fazer um relato pessoal? Escolha o recorte na linha do tempo que será contar. Então, você vai escolher aí qual o momento que você quer narrar, relatar. Comece o seu texto com um título que consiga representar o relato e, ao mesmo tempo, instigar o leitor ao público. Eu não posso querer, né, eu pego para instigar o meu leitor, eu quero chamar atenção, mas o meu título não tem nada a ver com o relato, aí não dá, né? Então, a gente precisa, o quê? Ter essa ideia, apresentar para o leitor do que se trata, mas ao mesmo tempo chamar atenção para que ele continue a leitura. Inicie com a introdução apresentando a si e o contexto no qual o relato vai se inserir, especificamente no ponto inicial nessa linha do tempo. Então, você vai voltar nessa linha do tempo para narrar, começar a colocar o leitor no clima do seu texto, né? Já vai começar a colocá-lo no contexto que você vai falar, que você vai escrever. No desenvolvimento, compartilhe os fatos escolhidos para o relato, acrescentando os detalhes subjetivos dessa experiência. Considere essa parte principal de toda essa aula. Por quê? Porque quando eu falo detalhes subjetivos, eu me refiro a quais sensações, quais sentimentos você teve naquele momento. Então, não é simplesmente falar assim, ah, eu fui a Paris e conheci o Louvre. Quais sensações, quais sentimentos ao entrar ao Louvre, ao ver as obras ali expostas, o que que você sentiu em relação a isso? Então, você detalhar. Por que que é de maneira subjetiva? Porque, lembre-se, nós estamos em um narrador personagem. Esse narrador, ele vai passar as suas impressões para o seu leitor. Então, é preciso que haja um detalhamento e não simplesmente uma descrição objetiva. Se eu quiser descrever objetivamente, eu chego e digo, ah, fui conhecer a cidade de Santos. A praia é belíssima. Ótimo. Mas, o que que essa praia representou naquele momento? Qual sentimento te despertou? E nem sempre esse sentimento precisa ser positivo. Nós temos inúmeras lembranças aí, que quando nós voltamos e escrevemos sobre elas, nem sempre são positivas. Se você pega um relato da sua infância, você não precisa escolher somente os momentos felizes. Você pode escolher também aqueles momentos que te levaram a sofrer, a refletir, a aprender. Não associem um relato pessoal sempre a algo feliz ou positivo. Na conclusão, retome os tópicos desenvolvidos e apresente suas conclusões, mudanças e reflexões a respeito do que foi vivenciado. Então, se você colocou uma vivência sua, você vai concluir com a reflexão que você teve a partir dessa vivência, a partir dessa experiência. Eu trouxe agora pra vocês alguns exemplos, né? Na verdade, dois exemplos de relato pessoal. Esse primeiro é um relato de uma viagem, né? Em que o narrador agora, ele vai narrar um acontecimento, uma viagem feita. Nós vamos entender qual foi a importância dessa viagem pra que, né? Ela escolhesse fazer um relato pessoal. Nosso texto começa. É tão fascinante quanto difícil escrever esse meu último relato e tentar, através dele, transmitir a essência da minha viagem. É como querer estimular os cinco sentidos através da escrita e colocar em um único texto, em algumas linhas e com algumas palavras, os momentos que passei durante meu intercâmbio. Foram quase seis meses de uma experiência única, com sentimentos únicos, jamais experimentados até então. Dizem que a primeira vez é sempre muito especial e inesquecível, seja pelos prazeres e descobertas, seja pelas burradas ou mesmo pelos dois. Afinal, qual seria a graça se não existisse em nós a vontade de descobrir, de conhecer o novo? E foi exatamente assim, o tempo que passei na minha primeira viagem à Europa. Momentos singulares, vividos intensamente, outros que poderiam ter sido mais aproveitados, mas acima de qualquer análise, foram experiências que mudaram minha forma de conduzir a vida. Morar fora do país de origem, ter que lidar com a saudade, viver situações inusitadas, conviver com todos os tipos de pessoas, e aqui me refiro a gênios, ter que escutar e presenciar algumas vezes preconceitos contra brasileiros dentro da própria faculdade, onde supostamente as pessoas deveriam ser mais esclarecidas e abertas para a diversidade, viajar sozinha e se libertar do velho estigma de que com alguém se está melhor acompanhado, aprender a lidar com os imprevistos, imaginar constantemente o que meus pais estariam fazendo naquele dia e naquela hora, afundar-me na nostalgia, principalmente na hora de dormir e na manhã seguinte voltar a ver a vida e ver, sentir e viver tudo de forma diferente. Enfim, passar por situações e emoções que me fizeram descobrir, ou melhor, redescobrir o significado dos sentimentos, dos valores e do meu patriotismo. O autor do texto, ele escolhe então contar o relato do seu intercâmbio, como que foi esse período de seis meses morando na Europa. Perceba que ela não simplesmente, a pessoa aqui não simplesmente falou assim, eu fiz um intercâmbio na Europa que durou seis meses, foi incrível. A pessoa, ela levou o leitor dela a se envolver com esse momento da vida dela, a se envolver com esse intercâmbio, a refletir sobre as dificuldades que ela encontrou ao ficar fora do seu país. Essa é a intenção de um relato pessoal. O segundo exemplo, tá? O segundo exemplo, ele é um relato de uma exposição de arte drive-thru. A pessoa, ela foi a uma exposição de arte drive-thru, né? E ela vai relatar pra gente. Começa assim. Eram cinco horas da tarde no último sábado, primeiro de agosto, quando cheguei ao Galpão Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo, para uma atividade diferente em tempos de pandemia, a exposição drive-thru.art. Sentada no banco do carona do carro com meu irmão, ao volante e minha mãe atrás, fui guiada por um circuito de obras de grandes dimensões e temáticas atuais, reunidas pelo curador Luiz Maluf. Tudo isso com máscara no rosto, medição de temperatura e nenhum contato com o exterior. Após a checagem do ingresso, é preciso escanear um QR Code no celular para ter uma experiência mais completa dentro do local. Acessando o link, áudios escrevem as 18 obras do local e propõem uma reflexão sobre arte e o momento no qual estamos vivendo. Um exemplo dessas observações é Carne Viva, obra de Luiz Scanoella, que critica o impacto humano na natureza em um pensamento introspectivo e urgente. Em O Fim do Começo, do artista Cranil, uma figura indígena azul de máscara e a relação com os outros elementos da obra auxiliam em pensar sobre a atualidade e o momento presente traz novas experiências. Na exposição, há um automóvel atrás do outro, faróis apagados. Além das obras, percebe-se apenas as lanternas acesas e barulho dos motores que ecoam num grande galpão. Em tempos de coronavírus, o projeto drive-thru.art fez do isolamento arte, mas não só isso. Então, agora nós temos um relato de alguém que foi a uma exposição dessa maneira drive-thru. Traz essa atualidade que vivenciamos hoje, né? Nós estamos em meio a uma pandemia em que as relações mudaram. O conhecer, o ter acesso a uma exposição, ao cinema, ao teatro, isso foi modificado, né? Então, nós estamos vivenciando isso. O relato dessa pessoa nos traz como foi esse momento de ter acesso, né? A uma exposição artística de uma maneira diferente. Nos leva a refletir o que a autora do texto refletiu, né? O que o narrador desse texto trouxe pra gente? A ideia de você fazer o que você fazia antigamente, né? De uma outra maneira, agora, nesse contexto de pandemia. Voltando agora pra mim. Então, entenda, o relato pessoal, ele está dentro da tipologia narrativa, porém, ele tem suas peculiaridades. Ele é um narrador, ele possui um narrador personagem que faz uma descrição subjetiva daquilo que viveu, da sua memória ou das suas vivências. E esse relato, ele vai se dividir nessa estrutura de título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Chama atenção para o detalhamento. Não é simplesmente apontar o que você fez. Você precisa trazer as sensações, os sentimentos e levar o seu leitor a reflexão que você fez deste momento. Isso é importante a gente entender quanto ao gênero relato pessoal. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês em relação a este gênero. Tchau, tchau.